Uma das melhores marcas de ferramentas que temos no mercado hoje é a Cortag E hoje eu trouxe para vocês a Serra Copo Diamantada para Esmerilhadeira Fica nesse vídeo aqui que agora você está conectado no canal EspadaTV Normalmente as mais usadas são Serra Copo para Furadeira que são as mais conhecidas Agora essa aqui é novidade Serra Copo Diamantada para Esmerilhadeira Essa aqui ela foi desenvolvida especialmente para ser usada em esmerilhadeira Ela já vem com a rosca M14 que é o encaixe padrão das esmerilhadeiras E também ela foi desenvolvida com esse diamante específico para ser usado em máquinas Com a rotação da esmerilhadeira Ela tem diversas medidas Aqui por exemplo eu tenho de 8 até 64 milímetros Essa Serra Copo elas são especialmente indicadas para usar em porcelanato, granito, mármore e cerâmica A composição dela é de aço carbono e diamante sintético A validade dela é indeterminada e a fábrica ainda dá garantia de 3 meses se usar corretamente Então essa é a Serra Copo Diamantada da Cortag Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se ficar alguma dúvida comenta aí embaixo Nós estaremos respondendo a vocês E os links para ser adquirida com certeza estará aí na descrição E você pode adquirir a sua Serra Copo Diamantada da Cortag Não esquece, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas E também curta esse vídeo para esse vídeo chegar até outras pessoas Até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau